Você nunca me emocou Vogue o que vai embora Vogue o que você chega sem demora Passa perna vai embora Só me ensinei o PCP E deixando sem prazer E deixando ser prazer Vuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuv Me quebra aquela hora, me pega vucuvu E vai embora, você não quer me amor Só me quebra aquela hora, me pega vucuvu E vai embora Tome porró Ao vivo no bar da Iracy, é pra dançar Valeu Iracy, valeu Carlos Você não quer me amor, só me quebra aquela hora Me pega vucuvu E vai embora, você não quer me amor Só me quebra aquela hora, me pega vucuvu E vai embora, você não quer me amor Só me quebra aquela hora, me pega vucuvu E vai embora Você chega sem demorar, passa a perna vai embora Só me isso aí eu perceber, me deixando sem prazer Me deixando sem prazer E não demora, pega vucuvu E vai embora, você não quer me amor Pega o bububu e vai embora Doido, pera, lança, borrão, canduca, botando um nego na festa do camaré Camaré, vovô, pego, monta caixa, salamento com a rapariga Dança do piseiro doido do forrózando Doido, pera, lança, borrão, candidato, botar boneco na festa do camaré Vale, vovô, pego, monta caixa, salamento com a rapariga Do lado, dança do piseiro doido do forrózando Vai! Viaqueiro desen estwarming Fazendo a bote de manhã Tchan, 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 tchan O raqueiro quer tchan, 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 tchan Boa! Danançar ao vivo Tome borró Doido pra dançar porró Tô do pé botar do nego na festa do camarão Camarão é foda, é Bajosa na mente com a rapariga do lado Dançando o pisseiro doido forró, são Doido pra dançar porró Tô do pé botar do nego na festa do camarão Camarão é foda, com muita cachaça na mente Com a rapariga do lado dançando o pisseiro doido fazendo O vaqueiro quer tchan, 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 tchan Fazer da moda é de manhã O vaqueiro quer tchan, 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 tchan E tome porró, vai Ao vivo no Mara Irasi Pra vocês curtirem aí, ó Doido, velho, safa, ropa, 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 ro Vai ser tão boote de manhã Tome forró Eu moro no paraíso, sou igual a Dão Miguel Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oi, 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 Gabriela Enquanto mais as coisas são, mais amor eu tenho, né? Tome forró! Na casa com Gabriela, pouca coisinha me fala Tá faltando um paletom, um sapato e a gravar Oi, 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 Gabriela Enquanto mais as coisas são, mais amor eu tenho, né? Oi, 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 Gabriela Quanto mais as coisas são, mais amor eu tenho, né? Tome forró! Oi, a nossa! Oi, a nossa! Homem forró, ao vivo no badaio da C Forró, que só precisa amanhecer o dia, só amanhecer o dia, senão não tem valor Forró, que só precisa amanhecer o dia, só amanhecer o dia, senão não tem valor Amigo tocador, medo frifiado, que o bom é essa festa, essa de manhã eu vou recheado Amigo tocador, medo frifiado, que o bom é essa festa, essa de manhã eu vou recheado O chico chama o ouvido de quem ama, quem não quer, quem é que não gosta, quem não acha bom Chote no sereno que a gente gama, as regrindas chamam, chote pra comer batom É um chote no sereno que a gente gama, as regrindas chamam, chote pra comer batom Pra comer batom, pra comer batom, as regrindas tão chamando É pra comer batom, é pra comer batom, as regrindas tão chamando pra comer batom Ô, come, borró, dança Ô, valeu! Siga aí no Instagram, Júlia Júlia Oficial Tchau!